Beleza galera, estamos aqui fazendo um teste aqui no Fifa 21, teve atualização aqui, vamos ver que vai ter de bom no jogo Espero que tenha alguma coisa boa, vamos ver Eu espero que tenha alguma coisa nova Lembra de deixar seu like galera, de comentar, de compartilhar o vídeo bastante no canal Lembrando hoje eu não vou trazer galera um amistoso Que eu estou acostumado a trazer Ok, eu vou trazer jogo aleatório Tipo aqui Tipo aqui Brasil e o México Ok É só verificar que eu assisto com o Brasil mesmo, estou com o Brasil Deixa eu verificar, Austrália, isso que é Austrália, o Brasil está aqui Brasil E México E lembrando de deixar seu like no comentário e compartilhar o vídeo bastante no canal, lembrando a vocês Em breve eu vou estar trazendo noventa minutos de futebol É só que estou organizando aqui as séries Hoje vai ter o Stay or Play Da Playstation Então fique ligado Provavelmente o Brasil está saindo na hora do Stay or Play Mais uma vez Comentem Comentem nesse vídeo aqui Eu quero um salve E põe seu nome E aí No próximo vídeo que vai sair, acho que no sábado Ou domingo Que vai sair E aí Vou soltar Um vídeo Mandando um salve para vocês Ok Hoje vai ter vídeo de notícias sobre os jogos grátis Mas vou dar aqui um aniversário rapidinho Jogos grátis Vou botar Para o final de semana O Call of Duty Está de graça buscando o Brasil Storm E também Ghost Recon Ghost Recon Está de graça na Brasil Storm E também Boomba Marge Está de graça Hoje Passa para sempre E também está de graça Outro É o Capcom Arcade Que eu já soltei o vídeo dele falando aí E um outro mais aqui Agora não lembro qual é E dia primeiro Quer ser feio Olha O que? 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 É muito importante para mim E também para o canal E lembrando Vou lá na aba comunidade Lá está uma enquete Qual o jogo que vocês querem ver no canal Votem lá na enquete Votem lá 200 votos Vou poder fechar a votação 200 votos 2 votos Porque não é possível Aguantar com uma pressão Durante todo o partido Mas só temos 9 votos Temos 200 votos Vamos para o Arthur Para o elemento Vem para o Gabriel X Player Vem para o Gabriel X Player Vem para o Gabriel X Player Bom, o Gabriel X Player Vá pro Gabriel X Player Indicática Mandar um bispo Vem para as crianças Mexicando Um beijo Um beijo para os garotos de México e também para todas as brasileiras mais bonitas me segue lá no instagram, me segue lá no instagram ok, lá no instagram pode mandar foto dos pais chicas mexicanas e brasileiras mandem me rezoar no instagram e também votem e também se quiserem me ajudar a fazer algum vídeo de cozinha para o canal secundário mande uma mensagem lá no instagram também me conto com o seu like galera, vai sair o vídeo aqui ou no sábado mesmo, não sei mais o que você só está hoje, mas no dia de hoje estou gravando o stay ou play demora muito para sair eu só tenho ele no sábado ou domingo mas logo depois do stay ou play vai sair esse jogo o vídeo o lindez está em linha hoje depois do stay ou play da playstation é o Brasil venço México Lembrando, em breve voltaremos. Com os avistosos, hoje é um dia especial. Tivemos Assassin's Creed mais cedo. Amanhã, meio-dia. Resident Evil Village. Feito para salvar o amigo Arthur Thompson. E em breve vamos ter canecas do canal. Sim. Chicas de café. Copos de... Uma Coca-Cola de plásticos. Do canal. Chicas de café. Marota para o canal. Vou fazer o unboxing delas. Ambiciosos traslados. Porque todos terminaram bem. É fácil. Lembrando. Não é feito por mim. É feito por uma senhora. A sogra. Da Daliana Leal. Eu vou botar. Falando dela em breve aqui no canal. Eu vou botar o Instagram dela. E o... Tudo na descrição. Quando eu vou receber a chica. E as coisas que eu vou receber. Enquanto. O Instagram dela. E da sogra dela. Mas tudo aqui na descrição. Quando. O vídeo que for postado. Porque é uma forma de ajudar elas. Fazendo coisas para o canal. Não. Se o México ganhar no Brasil. Vai ser uma vexame. Galera. É mano. Se você ia dar hoje. Depois do seu play. Depois que saia. Também depois de namorando nosso. Que saia. As 10 horas da noite. Noite de Miami. As 10 horas da noite. Pode ser que saia essa hora. O que vai depender. Do seu like. Vai trazer mais futebol. Dia 13 de junho. Teremos. Outras coisinhas. Música O modo online do... Do modo . Online . Basta aqui. O modo online. E lembrando. Asombar PALERLEZ. Daqui agora. do canal, a partir do mês de julho para frente, o aceitor segunda a sexta, futebol, sábado do mundo, terça e quinta, vou ser vídeo de unboxing, terça e quinta, segunda a quarta sexta, segura os seus séries do canal, segunda a quarta sexta, a partir de julho, e lembrando, os que são moda estreia, claro, vou fazer assim, mas os outros que já estão programados, vou acertar como está, mas, todo o que for moda estreia, de agora em diante, vai sair, segunda a quarta sexta, inclusive o control, vai sair toda a segunda a quarta sexta, sai domingo não vai ter control, como era antigamente o que o Gabriel fazia, por que eu estou dizendo assim, por que o like de vocês não estão sendo forte o bastante, e o like de vocês me motiva, quanto mais likes vocês compartilharem e mais ainda, aí eu vou ter mais um motivo para seguir transmitindo para vocês, então vamos lá, depois eu mostro, vou terminar o segundo tempo, se tiver, se for usar para o vídeo lá e vejam, tá, chegou, foi a primeira vez que ela chegou, essa lorinha gata, né? lembra do like? tem... tem que ver a pelota, este equipe pode vir para o cara de vento pode vir para vantagem GOOOOOOOL chamam a papá, chamam a papá, que venha com todos, se rompiu en zero Há equipos que têm muito sorte. O que menos propuso é o que está dentro do marcado. Se analizamos de volta o gol, não digamos que foi espetacular, mas pelo menos sirve para que os animos querem mais tranquilo. Vamos lá, só uma oferta goleira. Lá, só moviu. E o que seguimos com o partido no Ciro. Lembrando, estou soltando um amistoso. Guarda, certo tempo. Fionino. Marino, nós temos inocê-la, o técnico, sua opção é do jogo. O que é o segundo parão de jogo é o para o do campo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Martínez Boa pelota regalada O que é isso? Regalaram o balão Alguns jogos O que é isso? Maior Esse bloco que sim que combina Muito mais fácil esta pergunta Que isso foi tremenda Se o México fosse empatado vai ser um goleiaço Golaço Aí se vira e se ele quer o clava Aí vai sair com a timbom com o parejado, sim senhor Aí vai sair com a timbom com o palco Aí vai sair com a timbom com a timbom Aí vai sair com a timbom com a timbom Me explica como se termine de mão a mão Quando queres definir de esta maneira normalmente Não te serve nada bem É um cambio para o equipo que tiene la ventaja Evidentemente queren Mantener tambien o resultado Com pierna fresca 5 Editor 3 2 3 1 2 3 4 3 4 1 2 5 Ou pode ser que saia esse aqui hoje, quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo Ou pode ser que saia o do COD que estamos fazendo desde o comecinho do vídeo Mas o fly aqui, o atajamento é sanado Le quedam 20 minutos de partido O Mercedes parece que saia um sabre na área de tarde Porque deve ser o atajamento próximo de aqui lá Pérez Ha chegado muito bem a roubar pela pelota Maneja a pelota e se acerca ao arco da rival Se escapa o que ele vai ser estao Querido, eu não vou fazer o que ele guia mal Quando a facer queira, não outra vez o que ele ganha a oportunidade Um atacante entrou agora no jogo Na seleção mexicana E o tempo está em conta dos mexicanos Lembrando, em breve vai estar trazendo ao vivo da Twitch Os amistosos, tanto masculino como feminino Tem que ser o que ele vai fazer Hace falta que diga algo, é um perro cansoso Hace falta que diga algo, é um perro cansoso Hace falta que diga algo, é um perro cansoso Estão se volando a 3 mudanças no México, Zé Estão se volando a 3 mudanças no México, Zé Se vive cercando Se vive cercando Se vive cercando Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda Vaya momento que vive el estadio Mario La grada no para de saltar lo que le queda al encuentro Se puede traducir todavía mucha ilusión para los pinchas locales Estén mano a mano E aí está para pegarle Se não entra esta pelota, não entra ninguna Mario O equipo precisa é matar La pelota, não quer entrar Pero não está tentando Não, já estou bem perto Acho que foi a mais próxima Que as anteriores Desculpa vocês pelo meu áudio Desculpa Isso é só o microfone do PS5 Desculpa me resistente dessa vez Mas no próximo vídeo do Call of Duty Vou usar o fone Desculpa O que é isso? Oito aí, avise que em quatro minutos se termina o partido. Agora que vai ganando o covicha, não entende nem um minuto de descuerto, né? E assim lhe pega a pedaça. E o cabelo sabe que ele se ganhou. Este é um dia. Bele. Bom, para mim o Bredo jogou péssimo, o México jogou muito bem. E vamos, galera, bater a meta dos dois mil seguidores. Vamos bater os dois mil seguidores, galera, vamos, talvez, conseguir, umas coisinhas, vamos atirar os quatro mil views. A gente, galera, bateu os quatro mil views, galera, a gente vai bater os quatro mil views, Pra poder a gente conseguir manter o canal de uma forma fabulosa e genial. Eu não assisti tanto não, só assisti o seu sonho. Vê nessa aqui ó. Ok, deixei assim. Pulei pela metade ali a coisa, mas não importa. Vou ficar por aqui. O próximo amistoso não sei qual vai ser. Se vai ser a Copa dos Libertadores ou vai ser. Amistoso feminino não sei o que vai ser. Mas só digo que fiquem ligados no canal. Vai ser um dos momentos normais de jogo. E vou deixar que vocês verem o vídeo. E lembrando que vou fazer tudo isso agora. Qualquer razão. Porque depois. De fazer uma live pela Twitch. Quero que fique já registrado. Os 90 minutos. Então. Tudo isso é isso aí. Ao vivo na Twitch. Na próxima vez. As lives serão todas. Ao vivo da Twitch. Os amistosos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E lembrando. Os cards estão na esquerda. Na direita. E embaixo. E tem um vídeo. Que eu estou colocando. No último card. Que é o vídeo. Descendo o elemento. E o Arthur. Um abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e fui.